Direto de Londres, Fernando Duarte com as últimas notícias da BBC Brasil Pelo menos 20 pessoas morreram pisoteadas durante uma confusão em uma estação de trem em Mumbai, na Índia O incidente ocorreu durante a Oil Rush em uma ponte de pedestres que leva à estação de Elphinstone Road, na região central da cidade Segundo as autoridades, 30 pessoas ficaram feridas Embora seja o centro financeiro indiano, Mumbai tem uma infraestrutura de transporte público problemática e ultrapassada O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, prometeu uma investigação sobre o incidente E, pelo Twitter, enviou mensagem de pêsames às vítimas O presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, disse que a Casa vai tentar mediar a crise provocada na Espanha Pelo plebiscito de independência da Cataluña De Barcelona, Liana Aguiar António Tajani diz que o referendo dos catalães, previsto para o próximo domingo, é ilegal Mas que tanto a região autônoma quanto o governo central precisam chegar a um acordo O governo espanhol voltou a defender sua decisão de enviar milhares de policiais à Cataluña Para tentar impedir a votação Mas as autoridades locais afirmaram que a Cataluña pode declarar a independência de forma unilateral nos próximos dias E um estudo patrocinado pela NASA, a Agência Espacial Americana Afirma ter descoberto que a implementação das metas do Acordo Climático de Paris Está seriamente comprometida pelas emissões de gás metano da agricultura Em um documento publicado na revista científica Carbon Balance Os pesquisadores afirmam que os dados usados para guiar as metas do acordo assinado em abril do ano passado Superestimaram as emissões de metano Que é um dos mais poderosos gases causadores do efeito estufa Segundo a NASA, as estimativas não levaram em conta os aumentos de emissões nos países em desenvolvimento O metano é produzido pela pecuária Como parte do processo digestivo de rebanhos Essas foram as notícias da BBC Brasil Música Música Música